Comunidade de Blumenau, presidente Betri Bess, meus amigos vereadores, meus colegas, comunidade aqui presente. Mais uma vez é um prazer tê-los conosco, que nos acompanham em seus lares. Muito boa tarde. Eu inicio minha fala hoje fazendo uma referência a uma pessoa que passou pela FAEMA, embora a FAEMA esteja em muito boas mãos hoje na mão do Nauman, mas pela passagem que teve lá o doutor Anselmo Lessa, quando esteve praticamente um ano à frente da FAEMA. O Lessa implementou uma série de projetos que agora começam a sair do papel. O Lessa também foi o cara que acertou muitas questões, pendências administrativas que haviam dentro da FAEMA. E aquele que vem, contribui de forma significativa, como fez o professor Lessa, que também já foi procurador dessa casa, tem que ser reverenciado. Ele fez um trabalho muito bacana na FAEMA. E o resultado, eu posso dizer para vocês, em 2011, a FAEMA arrecadou 63 mil reais com multa de infrações administrativas. Em 2012, a FAEMA arrecadou 65 mil reais com multas administrativas. E preste bem atenção, em 2013, quando esteve sob o comando do doutor Lessa, a FAEMA arrecadou 259 mil reais com multas administrativas. Ou seja, 180 mil reais a mais. O que isso significa? Significa que o presidente Lessa trabalhou com a sua equipe, todos os grandes funcionários que a FAEMA tem, permitiu que eles fossem a campo, permitiu que eles trabalhassem, que a autoassem, que a FAEMA cumprisse. A sua função constitucional de proteger o meio ambiente, regulamentar a matéria ambiental. Então, eu quero reverenciar aqui, em nome do povo do Blumenau, os meus agradecimentos ao professor Lessa. Também, o brilhante trabalho que faz o Nauman na frente da FAEMA. Dito isso, presidente, eu fico muito feliz também hoje de ter observado que tem uma máquina trabalhando na margem esquerda. Vi hoje uma Poclã cavando ali na margem esquerda. Parece que começaram novamente as obras de contenção e reurbanização da margem esquerda. Me parece pouco, me parece quase como a obra da 470, né? Uma máquina cavando e 300 fotografias da mesma máquina. Mas já é um grande começo. Então, eu fico feliz que me parece que as obras vão ter início. Devagarzinho, o prefeito Napoleão vai, eu acredito, devagarzinho, vai colocando a casa em dia e vai mostrando para a população do que veio. Continua acreditando piamente no governo Napoleão e nas suas ações. Dito isso, eu deixei um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem com relação a um residencial Minha Casa Minha Vida aqui de Blumenau. Se tiver como liberar, para a população poder acompanhar em casa, o vídeo que eu deixei à disposição. O que eu gostaria que você gostaria? O que você gostaria que você gostaria? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL